Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu trago o recém-lançado Mesozoica ou Jurassic Park basicamente, porque aqui você pode construir um parque de dinossauros para quem não viu as duas reviews que eu fiz, e reviews e análise né, jogando com uma gameplay com a demo que eles tinham lançado já faz uns meses atrás, até foi se eu não me engano no início de 2017, do ano passado mas bom, se você quiser assistir aí, eu vou deixar nos cards no final do vídeo, beleza? Lá tem mais algumas informações do que o futuro do jogo aguarda, e espera pra gente Aqui, esta gameplay, eu pretendo fazer só uma demonstração do jogo, e depois caso vocês gostarem, a gente vai fazer uma série é só vocês deixarem nos comentários aí, deixar o seu likezão e compartilhar, beleza? Então, eu joguei aqui um pouquinho, sem mais ou menos os controles, e nós temos o modo parque que é basicamente o modo clássico do Jurassic Park, aqui a gente tem um dinheiro e ele tem um limite e a gente tem que, se a gente gastar esse limite, a gente pode até falir o parque basicamente é esta premissa aqui do Classic Mode Park, que é onde você começa com o parque onde tem o limite de dinossauros e tem também o limite de dinheiro, então a gente tem que cuidar disso aí e no modo sandbox que é o modo mais livre, a gente então tem aí limitados números e quantidades de orçamento e aí a gente pode construir quantos dinossauros a gente quiser, basicamente é isso que eu entendi Ok, eu vou começar então aqui com o Classic Mode Park e depois a gente pode dar uma andadinha no sandbox mas eu vou começar aqui a construir o nosso parque já, só pra gente ir ganhando já, adquirindo uma experiência com o jogo beleza, vou colocar aqui o nome do parque, eu vou colocar Jurassic Park Jurassic Park, começar aqui então né, yes, beleza, aqui está o nosso Jurassic Park, vamos lá entramos aqui então no nosso mundo, bom, basicamente aqui em cima no canto esquerdo superior a gente tem a barra de dinheiro, nós temos um milhão no caso aqui embaixo nós temos a de visitante e aqui a gente tem a de dinossauros e do outro lado no canto direito superior, nós temos aqui então para começar a construir o nosso parque então nós temos a pazinha aqui que é build, que é construir e depois nós temos também para poder construir os habitats dos dinossauros aqui né, no caso essa barrinha aqui é para a gente procurar os habitats, para a gente poder liberar os dinossauros aquelas casinhas lá, que para quem jogou Jurassic World, tinha também Jurassic World, Jurassic Park ou Panetion Gênesis, tinha também aquela casinha né, que a gente colocava e liberava os dinossauros para eles saírem né depois que a gente conseguia os DNA deles e beleza, temos aqui o Roadmap, que é basicamente, eu vou mostrar depois é um mundo em que você pode escolher ali um camping para você liberar novos dinossauros aí temos o tempo que a gente pode mexer aqui também, eu vou deixar assim padrão e aí temos o help para nos ajudar né, etc bom, vamos começar a construir aqui então nós temos a entrada dos visitantes, os Cinehacks, que eu ainda não sei basicamente muito bem o que é aqui que é basicamente para sair os dinossauros que a gente constrói aqui é a Burgaria, ou Burger King para sair aí os nossos hambúrguers para os visitantes comerem e aqui está a entrada do nosso parque, beleza para ficar bonitinho né, vamos começar aqui então a construção eu acho que eu vou colocar bem aqui ó vou começar a construir bem aqui ó aqui que vai entrar os nossos visitantes deixa eu ver, eu vou colocar, acho que mais pertinho aqui ó porque os visitantes vão sair dessa casinha então vou colocar aqui, vou clicar nela e deixar virado eu acho acho que é melhor, assim ó deixar de frente, ou se não eu deixo de lado ou assim, não vou deixar de frente não, eu vou deixar assim porque daí basicamente a gente pode fazer um círculo aqui a gente vê os visitantes deixa eu ver uma estradinha né, porque a gente precisa peraí que eu estou aqui ó, perfeito construir aqui então a entrada fazer um círculo aqui em volta peraí, aí ó e aqui está a entrada do nosso parque já com já a estradinha aqui para os visitantes andarem eu vou cercar aqui ó, começar com padrão eu não posso gastar muito porque o nosso dinheiro vai se ir rapidamente então eu só vou fazer aqui o básico mesmo basicamente fazer isso aqui ok, já temos aqui então a estradinha a entrada aqui para os visitantes e o portão, beleza, tranquilo agora eu vou fazer aqui uma cela para os dinossauros esse lado eu pretendo colocar eles pelo menos os carnívoros ou alguns carnívoros vou cercar aqui bonitinho, peraí e pronto fechei bem bonitinho aqui ó como vocês podem ver aqui está ele ok, as pessoas também podem dar a volta aqui e enxergar os dinossauros deixa eu ver o que mais temos agora build, para construir aqui que vai sair o nosso dinossauro vou colocar bem no cantinho aqui ó aqui que vai sair ele então agora a gente já pode ir no road map e procurar aqui o nosso dinossauro o que a gente quer? deixa eu ver temos aqui um Karcha temos aqui um Baryonyx temos aqui ó, Tiranossauro Alberto Sauros eu achei que era um Tiranossauro parecia temos um Para e um Pak Rinofossauro beleza, eu acho que eu vou pegar eu estou procurando eu vou procurar o Tiranossauro galera mas deve ser difícil tirar ele porque temos aqui também o modo raridade que é basicamente tipo você pode quanto mais dinheiro você gasta mais fácil fica até quando você conseguir o dinossauro ou também você consegue liberar novos dinossauros opa, aqui apareceu alguma coisa tinha aparecido uma coisa ali bem esquisito mas beleza vamos ir nesse aqui porque parece que temos o Tiranossauro nesse aqui temos o Pak e várias outras espécies eu acho que é bom vamos em Black Market no caso é Mercado Negro de fósseis provavelmente e vamos pegar aqui então deixa eu ver acho que eu vou pegar esse aqui que é 22 não é tão caro e talvez a gente consiga alguma coisa em comum vamos ver conseguimos um Pak tá beleza um Pak já está valendo e aqui nós temos 15 segundos para pegar alguma coisa mais baixa chance de pegar uma coisa mais média e aqui uma chance mais rara e demora um minuto basicamente vamos gastar 22 mil acho que eu vou tentar vamos lá beleza enquanto está pegando ali vocês podem ver que está contando o tempo eu vou pegar em outro lugar algum outro dinossauro vamos pegar um comum aqui vamos ver qual é tá um para beleza nós temos herbívoros eu queria carnívoros dá uma exploradinha aqui enquanto está contando o tempo ali vamos ver aqui nós temos um Carnotauro vamos ver se a gente consegue pegar vou gastar aqui e depois vou parar de gastar porque eu estou gastando muito sério vamos ver tá pegamos um raro Argentinossauro caraca a gente já está com 871 acho que dá para gastar mais em alguma coisa vamos ver aqui se a gente consegue pegar um Baryonyx então vamos lá será? Baryonyx aí ó temos um Baryonyx aqui então beleza e aqui nós temos outro dinossauro epic acho que eu vou tentar vamos tentar vamos lá beleza conseguimos aqui então o Velociraptor tranquilo deu chega de gastar aqui galera a gente já está com 839 opa parece que liberou aqui ó vamos ver qual que a gente conseguiu que? não a gente não conseguiu nada gastamos acho que era 55 mil para nada a gente tem indícios também que a gente pode não ganhar nada beleza vamos voltar aqui então para construir o nosso parque a gente já conseguiu aí então alguns dinossauros olha ali ó aqui ó galerinha ó ó ó pessoal haha beleza aí tem que liberar os dinossauros aqui para ele mas aí a gente precisa também de dinheiro porque a gente não pode só ficar gastando a gente então vai fazer isso aqui ó vou colocar aqui e girar vamos ver aí ó assim eles podem comprar né e a gente vai ganhando dinheiro vou colocar aqui ó mais um deu deixa eu ver se ficou na frente aqui ó beleza tá tranquilo aqui então aqui eles podem comprar as coisinhas vou colocar uns bancos aqui peraí eu vou deixar bem aqui ó e vou girar ele aí ó perfeito peraí que eu vou mover de lugar porque aqui ficou meio esquisito ó se bem que não tem mais como nossa já era galera deixar aquele banco ali deixa eu ver a gente pode colocar uns postes também umas coisinhas aqui básicas eu vou colocar um aqui beleza assim o pessoal não vai cansar muito quem fizer essa volta aqui ó tem onde sentar pelo menos e botar um lixinho né aqui do lado e um lixinho aqui também ó ó já tem uns sentados ali ó perfeito ó uns sentaram nos bancos ali também ó roubou o lugar do outro vou colocar um lixinho aqui e um lixinho aqui do lado ok até que estamos indo bem né vou colocar aqui agora tranquilo temos aí o nosso parque caraca ah isso aqui beleza isso aqui parece que caso tiver um dinossauro à solta eles vão lá e interceptar o dinossauro pelo que parece eu acho que é não sei pelo menos no Jurassic Operation Genesis era assim agora vamos construir aqui o nosso dinossauro né porque a gente tem que ter um dinossauro a gente vai aqui vai nesse essa aqui é a área que vai ser o dinossauro clica no ovinho e procura aí o nosso dinossauro vamos começar com Baryonyx vamos criar três Baryonyx beleza agora a gente sai e aqui vai sair o nosso Baryonyx lembrando pessoal que à medida que a gente vai naquele mundo lá explorar a gente pode liberar outras skins também dos dinossauros então a gente vai ficar mais atento aí não só liberar os dinossauros né eu acho que é pelo menos caso alguém tiver aí alguma informação sobre o jogo por favor deixe nos comentários para ajudar a gente a quando eu criar a série ficar mais fácil beleza tranquilo vamos criar aqui eu estou pensando em criar uma área de vegetais peraí deixa eu pegar aqui categoria vegetação beleza vamos colocar umas vegetações aqui para o nosso dinossauro vou espalhar aqui saiu ali o nosso primeiro dinossauro chegar mais perto dele peraí só vou botar umas árvores para não ficar tipo como se não tivesse nada aqui deixa aquela árvore ali mesmo olha o jeito que isso aqui ficou deu beleza deixar umas outras arvorezinhas aqui tranquilo beleza a gente precisava de um laguinho né vou botar uma pedra aqui tranquilo vou botar uma pedra agora eu vou pegar aquele dinossauro porque a gente tem como controlar o dinossauro para quem não sabe pessoal aqui em controle remoto e estamos aqui controlando o nosso dinossauro caraca é porque a gente pode gritar aqui com ele com o botão direito e também atacar será que a gente consegue atacar outros baroniques vamos ver toma não dá para atacar tranquilo pelo que parece aqui eu acho que alguns dinossauros saem pequenos menores no caso como filhotinhos aqui está ele aliás beleza vamos explorar aqui o nosso mundo eu estou pensando em liberar aqui o dinossauro para ver se ele vai atacar mas como a gente só está treinando eu vou liberar aqui eu vou clicar nessa jaula aqui só deixa eu sair daqui aqui e vou remover ela agora a gente vai voltar aqui e vamos ver o que acontece se a gente libera um dinossauro será que as pessoas vão sair correndo? vamos ver e aí galeria beleza? tem dinossauro dá para comer? caraca atravessou estou correndo agora volta aqui vem aqui quero pegar vocês vem conversar só quero conversar só quero conversar aí ó e se fosse qualquer outro jogo teria massacrado esse carinha agora corre, corre tem dinossauro a solta tem dinossauro a solta corremos todo mundo beleza vamos voltar aqui agora as pessoas correm e param ali como se nada tivesse acontecido mas lembrando que eles ainda vão mexer muito no jogo então está tranquilo temos 111 visitantes caraca muita gente não, não sai daí Baryonyx peraí nossa Baryonyx saiu nossa temos o Baryonyx solto agora no parque peraí deixa eu voltar com esse Baryonyx aqui volta Baryonyx volta pra lá tu vai ficar bem aí Baryonyx rápido vamos construir vamos construir aqui aí ó fechamos perfeito eu vou construir uma outra coisa aqui ó para liberar mais dinossauros vamos colocar bem aqui ó vou botar aqui aqui e aqui eu quero liberar um monte de dinossauros para a gente ir testando galera é basicamente isso galera a gente ir testando vamos colocar aqui então o argentinossauro vamos lá vamos construir dois beleza agora a gente vai no outro aqui qual que a gente pegou isso aqui isso aqui agora a gente vai nesse e vamos liberar os outros dinossauros que a gente conseguiu ó pack vamos construir três beleza agora vamos na última aqui e construir mais um para vamos lá vamos construir paras criamos aí colocamos herbívoros com carnívoros a gente tem que alimentar os carnívoros né capaz galera tá louco não pode fazer essas coisas e está aqui o nosso parque muito bonito a gente já construiu claro galera quando começar a minha série eu pretendo construir mais delicadamente né certinho também separar as células perfeitamente aqui é só pra demonstrar lembrando então não se esqueça de deixar o seu like e ajudar o canal beleza bom então aqui a gente já tem algumas coisas construídas tem muito ainda que a gente construir com o nosso parque muitas coisas pra explorar que a gente ainda não explorou como vocês podem ver aqui ó tem cama até caraca pra que que vai querer essa cama tem cama tem um chafariz aqui que a gente pode colocar que é basicamente pra enfeitar né o parque ficar bonitinho temos aqui um esqueleto que eu não sei do que que é parece que é de um piteiro é de um piteiro eu acho e temos uma estátua gigante aqui ó de um estegossauro beleza galera eu vou então no modo sandbox mas o modo sandbox basicamente é a mesma coisa só é liberar do dinheiro infinito se vocês então quiserem lá eu vou mostrar pra vocês como é que é acabou de sair o dinossauro quero mostrar qual aconteceu olha o agendinossauro aqui ó bonitinho e saiu também aqui os packs já beleza vamos clicar aqui nele e vamos controlar aqui o nosso dinossauro eita tá bravo é lerdo igual o puerto no The Isle olha e aí e aí caraca agressivo fazer um battle royale agora de dinossauros aqui tá vindo o baronix pra cá o baronix é gigante mas eu acho que é filhote lembrando galera e ele tá em posição de ataque eu acho ele tá analisando acho que ele vai atacar não ele voltou recuou é muito é muito pra ele a gente é grande demais não caraca será que eles vão pegar o para nossa vai pegar o para nossa comeu o para coitados para velho deixa eu chegar lá e ajudar ele dois minutos depois pra chegar lá deixa eu pegar o para não ele tá atacando todo mundo ele tá atacando economicamente escuta lá vai 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 corre 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 muito corre muito corre muito ele tá atrás ele tá atrás da gente corre corre vou pra cá vou pra cá vou pra cá ali tá ele beleza beleza será que eu consigo enfrentar ele volta aqui vem na minha vem na minha vou gritar vou dar um bem nas costas dele será que a gente consegue enfrentá-lo duvido muito vem aqui vem aqui deixa eu dar um grito vai toma nossa eita eles estão muito loucos eles eliminaram todos os dinossauros galera definitivamente não dá pra colocar carnívoro porque tipo pelo menos Jurassic Park pretiongênese os carnívoros comiam ali o dinossauro e ficavam de boa aqui não parece que eles fazem um deathmatch aqui tá atacando todo mundo não o Marionix já vai fugir ele sabe que os sauropos são muito fortes então eles saem beleza vou apertar ESC aqui e a gente já vai começar então a ir no modo sandbox beleza entramos no modo sandbox aqui que é basicamente pelo que eu sei é ilimitado a quantidade de dinheiro então se a gente ir em mundo e ir liberando os dinossauros randomicamente como eu estou fazendo agora aí a gente consegue liberamos um caixa agora aí a gente consegue aí deixa eu ver vou botar strong aqui podemos liberar um épico e você pode ver ali em cima que o dinheiro ele não se vai vocês viram a gente ainda tem um milhão beleza então basicamente é isso que eu sei do sandbox se alguém tiver alguma informação por favor deixe nos comentários eu sei que é basicamente construção ilimitada realmente a gente pode liberar também todos os dinossauros bom a gente vai ficando por aqui então espero que vocês tenham gostado se divertido por favor deixe o seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom então não se esqueça de deixar o seu like e comentar que é muito importante para eu poder fazer a minha série beleza então muito obrigado até mais e tchau